Nós deixamos claro que a nossa fiscalização não é contra os eventos, as festas, mas o momento não é propenso para isso. Nós temos aí uma demanda de trabalho maior desde quando começou a pandemia. Parece que as pessoas realmente ainda não se atentaram para o risco na saúde pública. Só nesse final de semana, entre quinta e sábado, nós fizemos apreensão de mais de 15 carros. Nosso pátio está lotado de carros com som automotivo. Tivemos interdições de alguns eventos sem a devida autorização. Esse momento agora nós flexibilizamos, nós estamos lá no cenário verde, flexibilizamos até 100 pessoas. E esse local onde foi encerrado esse evento, tinha lá mais de 100 pessoas e esse local não tinha a devida autorização para tal evento. Essas 186 pessoas multadas, elas estavam em locais diferentes, é importante a gente explicar isso. Mas vocês também chegaram a um local de uma grande festa. Sim, essa festa que tinha mais de 100 pessoas, ela não tinha nem autorização para o funcionamento. As pessoas têm que ter a consciência, mesmo com a flexibilização e também com a autorização agora de alguns tipos de eventos, mesmo que o local seja licenciado, esse local para o evento específico precisa da autorização. Então o que acontece muito é essas pessoas... Ah, tá. Então não pode sair fazendo o que dá na cabeça, não. Claro que não. Tipo assim, eu quero fazer um aniversário aqui, vou convidar 60 pessoas e a prefeitura não está nem sabendo. Isso não está permitido, tem que pegar uma licença. Mesmo fora do período de pandemia, funciona assim. A administração pública tem que saber aonde estão os eventos, até mesmo para fazer a checagem, para saber se realmente está cumprindo aquilo que é permitido. Então esse local, além de não ter a licença, também não tinha a devida autorização. E assim, o que está permitido, secretário, é até legal a gente deixar reforçar isso aqui, né? Está permitido então um evento com até 100 pessoas, mas desde que estejam todos de máscara e mantendo o distanciamento, né? E não foi isso que vocês viram. Exatamente. Mariana, quando nós falamos de 100 pessoas, é o limite máximo que pode comportar. Então, o que nós estamos autorizando agora é 40% da capacidade de ocupação, levando em consideração o distanciamento, sem pista de dança, sem música ao vivo. Então, assim, está voltado mais para os eventos sociais, casamentos, aniversários, que ficaram parados. Eu acho que a sociedade, aí eu volto a repetir, nós não somos contra, a nossa fiscalização, ela não faz a interdição ou a paralisação ou o encerramento de algum evento desse, porque ela quer, realmente, nós temos... Que precisa, né? É necessário, por conta do momento da proliferação do Covid-19, o prefeito Gustavo Medina está flexibilizando, porque nós estamos baixando a nossa taxa de ocupação nos leitos, mas nós temos que ficar... Pobabusa, né, secretário? Exatamente. Nós temos que ficar atentos. Então, por exemplo, festa com som automotivo também pode acontecer, desde que tenha distanciamento ou som automotivo não. Não. É importante a gente reforçar isso aqui. O que é que pode em Aparecida de Goiânia? Eventos com até 100 pessoas, desde que seja casamento, aniversário, eventos sociais assim, desde que não seja com pista de dança, com som automotivo. É isso, né? Exatamente. O som automotivo em Aparecida, e creio que seja igual nos outros municípios, e a legislação é igual no município, no estado e a nível federal, que é 55 decibéis noite e 65 decibéis dia, o que é o permitido, não se encaixa em Aparecida. Então, quando você tem lá o som automotivo, geralmente eles são recolhidos para o pátio. E aí, nessa festa que vocês chegaram, tinha som automotivo? Tinha, tinha som automotivo, as pessoas fazendo uso de bebida alcoólica sem o uso devido da máscara, não tinha nenhuma... os protocolos da sanidade não estavam sendo preenchidos, não estavam sendo obedecidos. E como é que foi quando a fiscalização chegou lá? Mariana, geralmente, a desculpa é a mesma, né? Sempre, ah, nós não sabíamos, era que era uma festa de um amigo ou de um parente. Aí parou a festa, multou uma galera, multou em quanto? Então, tivemos lá o recolhimento de um carro de som, de um som automotivo, um carro com som automotivo. Esse carro, ele tem uma multa individual, foi mil e duzentos e poucos reais. Ele está no pátio, ele vai ter que apresentar toda a documentação, a documentação dos equipamentos instalados. O local, como não era um local com licenciamento, não teve... Então, ele já... o proprietário, não conseguimos identificar no momento, mas vai ser identificado por conta do cadastro imobiliário. Nós vamos autuar ele pelo evento. E cada um que estava ali recebeu a sua multa individual por falta de uso de máscara. De quanto? Lá em Aparecida, no valor de cento e sessenta reais. Cento e sessenta reais. É, cada um.